Em Ipatinga, um homem foi preso após investigações do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Apontaram que ele se apresentava como representante de pátio de veículos e oferecer carros de leilão. Foram cerca de 2 milhões de reais de prejuízo às vítimas. Segundo as investigações do GAECO, os golpes começaram a ser aplicados no ano de 2019 e se estenderam até este ano. De acordo com o delegado, o estelionatário se passava por um funcionário de uma empresa de leilões e oferecia veículos com preços mais baixos. Via de regra ele ganhava confiança dessas vítimas, tratava dos negócios, chamava essas vítimas até para a casa dele, que é uma casa muito bem montada, de imóveis de alto padrão, eletrodomésticos de alto padrão, piscina. Então ele conseguia, a partir daí, ganhar a confiança dessas vítimas e ele apresentava veículos no celular dele, fotos desse veículo, falando que estava na posse desses bens e oferecia esses veículos por baixo valor, veículos abaixo do preço de mercado. E a partir daí, essas vítimas efetuavam depósitos bancários na conta ou dele ou da esposa dele e esses veículos nunca chegavam. Nunca chegavam, começavam a enrolar essas vítimas e os veículos nunca chegavam e ele ficava com o dinheiro dessas vítimas. O homem está preso preventivamente. Para tentar restituir os valores às vítimas, o GAECO pediu à justiça o bloqueio dos bens do suspeito, uma casa avaliada em R$ 600 mil e cinco veículos. A esposa do estelonatário, que também é uma investigada, possui uma loja aqui na 28 de abril, que é uma rua comercial, bem valorizada aqui na cidade de Patinga. Possui uma loja também de roupas em Timóteo. E após essas investigações, representamos pela prisão preventiva desse estelonatário e conseguimos efetuar a prisão desse estelonatário na última quinta-feira. A polícia lembra que os golpes estão cada vez mais frequentes e em diversas modalidades. Por isso, toda a atenção deve ser redobrada. Eu verificar qual é o lastro, qual é o histórico daquela empresa, daquele vendedor. Ele já fez uma venda, já entregou o produto para alguma pessoa. Pela internet isso é muito fácil de verificar, tem vários sites que fazem essa validação. E presencialmente é realmente conversando com amigos, pessoas, perguntar ao vendedor para quem você já prendeu um carro, produto. Segundo, sempre desconfio no valor irrisório, um valor muito abaixo do mercado. Infelizmente, não existe milagre em bom negócio. É muito raro realmente você comprar uma casa, comprar um veículo com um valor muito abaixo do mercado, seja produto de leilão ou até um veículo que nunca sofreu acidente. Por fim, também é muito importante não antecipar parcelas. É muito raro um estabelecimento que, mesmo na venda a prazo, uma venda crediário, que não te entregue o produto através de um contrato de compra e venda de forma imediata. Então, quando começa realmente a pedir muito valor antecipadamente, pode se confiar. E é muito importante também que, a partir dessa operação, que as pessoas também se sensibilizem a notificar os casos. Não fique com vergonha, constrangido, não, porque você vai estar se auxiliando. Essa operação de sucesso do GAE, com uma prova muito clara, que é possível, sim, você responsabilizar essas pessoas, recuperar, ainda que parcialmente ou totalmente, o seu bem. E tenho certeza que, a partir dessa divulgação, outras pessoas vão identificar esse estelionatário, vão se identificar como vítimas, e vai possibilitar não só responsabilizá-lo, como evitar que outras pessoas caiam nesse tipo de golpe.